As bancas vazias na feira do produtor refletem a realidade da produção agrícola na região de Várzea de Manacapuru. O produtor perdeu o que plantou para cheia, que alagou 100% da plantação. Sem outra fonte de renda, seu ademir traz para a feira os produtos que resistiram a enchente ou foram plantados em canteiros sobre a água. Não tem terra para os produtores plantarem, mas eu acredito que daqui a mais um mês ou dois meses, esses produtos que são rápidos, os nossos produtores da Várzea já estão trazendo seus produtos para a feira. Outros que enfrentam dificuldades com a Várzea alagada são os pequenos criadores de gado da região. Quem não conseguiu levar o rebanho para a terra firme, enfrenta dificuldades para manter vivos e alimentar os animais. Aí a gente tem que cortar a canarana, essa canoa aqui que eu já fui de manhã, corta duas canoas, uma de manhã e outra de tarde, para alimentar eles. Com o gado exposto aos perigos das águas, jacarés que tentam atacar o rebanho são abatidos e os cuidados são redobrados para não perder animais para cheia. É cinco, seis vezes na noite que eu tenho que me levantar, querendo ou não, mas eu tenho que ir lá. Por quê? Eu vou estar para cima, porque não alcança a terra, esse gado morre afogado. Aí tem que ajudar.